É, irmãos, o primeiro turno da eleição já passou, metade dos amigos já se foram, centenas saíram do grupo de WhatsApp, saíram magoados, coração contrito, decepcionados, saíram com rebeldia, porque não aceitaram essa conversa de política. As pessoas são muito sensíveis, as pessoas são arabandarabassuriandarrébia, cheias de fogo no decantaralabassai. É, elas saem dos grupos com muita facilidade. Ah, meu pai, quanto bloqueio, meu pai. Um bloqueando o outro, não falo mais com ele. É, como se tudo isso fosse um time de futebol. Aleluia. As pessoas entendem que todo mundo tem que votar no candidato que elas escolheram. Porque o voto é assim. Tem que votar. E quem eu mandei, pô? Quem é o que desceu do voto dos outros? É. Grupo de WhatsApp que era uma bênção. É. Só tinha vídeos de acidente de moto, pornografia, é, piadas. Agora não. Agora é conflito. Tudo por conta da política. E agora é terra arrasada. Quantas amizades desfeitas. Quantas famílias destruídas. Por conta de uma data. E o que não se resolveu no primeiro turno, vai se resolver no segundo. É agora que tu perde teus primos. Agora que tu para de falar com a tua tia. Dergenevai, Joe. É agora que você para de falar até com a sua própria mãe. Por conta do seu político de estimação. Pessoa na qual você admira. Pessoa que, se você pudesse, você dava o seu butico para ele. Aleluia. Ainda vai chegar esse dia, irmão. Ô, glória. Neguei na massúbia. E você gasta seu tempo. Você faz propaganda. Então tem que acabar com os grupos todos no WhatsApp. Vamos semear o caos. Chegou o apocalipse. Seu candidato não foi eleito. Então, é fogo no parquinho. Dedada no demanto e gritaria. Ô, glória. É, irmão. Mais uma coisa você pode ter certeza. Início de janeiro está chegando na sua casa aquele carnê bonito de IPTU para você pagar. É. E digo mais. Os valores agora aumentaram. Porque todo ano aumenta. Só não aumenta o valor que você ganha. É tudo com juros, com coerção monetária, com imposto. É taxa de iluminação pública. É. Imposto na gasolina. Imposto na chope. Imposto no ar que você respira. Por isso, brigue. Discuta com todo mundo. Aleluia. Acabe com a sua vida e sua família por causa de política. Enquanto isso, as pessoas que se elegeram vão poder ganhar um gordo salário. Enquanto você aí, ó. Na mesma merda que você estava antes. Cheio de conta pra pagar. Com nome sujo no Serasa. Não dando conta nem de conseguir dormir de noite. Fica aí quase infartando. Um dia você vai pra casa do Decaralhaba Subi se você continuar nesse nervosismo, irmão. Amém? Então agora é levantar a cabeça e tentar seguir em frente. As amizades que se perderam se foram. Só nos resta agora esperar a próxima eleição pra começar tudo de novo. Amém? Não deixe de assistir meu podcast. Meu novo podcast. Atribulados. Aonde eu entrevisto pessoas. É. Olha um podcast aonde eu entrevisto pessoas. Já viu isso na tua vida, irmão? Inovação. É. E se você se tornar membro dizimista do meu canal. Você vai me ajudar a um dia ter dinheiro pra me candidatar. É. E você também vai poder assistir a vídeos exclusivos que eu boto lá pros dizimistas master. É. Vídeos exclusivos e sem censura. Amém? Um beijo no seu demanto politizado. Ô glória! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto